Eu queria que você falasse, Júlia, o que a Penina te ensinou? O que você leva... O que você não leva no caso. O que você não leva no caso da Penina. Espero eu, tá, Júlia? É complexo, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas eu acho que a Penina, ela me ensinou... Não sei se me ensinou, mas eu acho que eu me coloquei muito, eu tentei me colocar várias vezes nesse lugar da segunda esposa, que eu não me vejo, na verdade, passando nem perto de uma situação dessas. De, enfim, entrar na vida de um casal pra ser alguém que, pra mim, isso é extremamente fora da minha realidade. Então eu acho que o que a Penina me trouxe foi justamente ficar observando essa situação da disputa feminina. Foi uma coisa que a Branca também falou. Dessa disputa feminina, eu acho que muitas vezes eu olhei por esse lado do quanto que a disputa feminina... Como é que, na verdade, ela acontece, né? Essa coisa da inveja, da implicância de você estar sobrando, de como isso dói. Eu acho que de tudo, isso talvez tenha sido o que eu mais olhei, assim, um pouco. Porque foi em cima disso que eu tentei trabalhar pra justificar todas as agressões que ela fazia com a Ana. Mas, enfim, trabalhei com a inveja, com um monte de coisa, que são sentimentos que... É isso, são sentimentos que eu acho que são muito humanos e que eu reconheço que eu, Júlia, posso vir a ter. Já tive na minha vida. Então também de olhar, sem esse lado maniqueiro, já ela é uma invejosa. Não, ela é uma invejosa e por que que ela é uma invejosa? Será que eu poderia passar por isso? Ter essa inveja? Eu acho que sim. Então eu acho que talvez um lugar de me observar também num lugar mais obscuro um pouco. Porque eu acho que eu sou... Eu, Júlia, sou completamente capaz de ter sentimentos que não são tão... tão, entre aspas, bons, né? Sim. Acho que é mais isso, uma auto-observação, não sei. Mas e Dianne e Okana, você... Porque vocês interagiram muito, né? Sim. O que você traz dessa história? Acho que é um respeito. Você acha que as pessoas vão levar com elas também dessa história? Eu acho que é um respeito. Eu vejo muito a relação dos dois como uma relação de respeito e cumplicidade. E eu assistindo, eu vejo muito isso. Então eu acho que todo mundo que assistir vai enxergar talvez uma relação que fala, poxa, eu queria ter alguém assim na minha vida. Alguém que me apoie, alguém que tá comigo. E um amor que eu acho que é um amor mesmo. Que eles estão juntos na desgraça e na parte boa. Que é quando ela tem filho e estão sempre juntos. E o Eucano apoiar. É, mas isso é bonito que você falou, né? Você fala... Porque o que eu até comentei, né? Numa entrevista que a gente deu sobre essa disputa entre as mulheres. Que eu acho que a gente fica reforçando essa história. Então só vale reforçar pra gente olhar e não repetir. Então eu acho que é um pouco nesse lugar, assim. É não repetir mais isso, né? Porque o problema da Penina não é com a Ana, gente. O problema da Penina é com Eucano. Sim. Com a Ana é só aquela... É, a Ana é o... A Ana é o... Que ela já tem. Na cabeça da Penina, a Ana é o percalço. Mas nem é. Por quê? Enfim, ele ama a Ana e não ama a Penina e não é porque... Tem a Ana, é porque ele não ama a Penina e ponto. E ponto, né? Então eu acho que é nesse lugar mesmo. De olhar e buscar não fazer igual, fazer diferente. A Ana é o percalço. E 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 a Ana é o percalço.